Pessoal, vamos continuar aqui a nossa série do Kofftouch 2 Esse aqui já não passou não no último vídeo Passou Pelo menos é pra ter passado Não é peixe? Uhum Ou será que não? Só passar aqui pessoal Espera a gente para o... Foi, passou, passou pessoal Que a gente para o... não, não Continuando aqui pessoal, não tinha passado não Gente, o negócio aqui... Pô, do jeito que esse jogo é feio Além de ele ser igreja pessoal, ele podia não dar certo Porque ele é igreja Aí eu já não sei mexer tanto Uhum Não sei, não, eu sei gente Mexer Mas não é tão fácil como o de português Porque, porque eu vou mais é assim pessoal Uhum, aí podia já não dar certo Que esse jogo também já é todo bugado É Se eu for... Uhum Se eu for já pe... Tipo gente, se eu fosse pequeno até dava Mas... Eu já... Eu já conseguia Mas já é mais difícil ainda Eu não conseguia voltar aqui Provavelmente É Já é mais difícil voltar aqui Sim, o importante é que deu certo né pessoal E... deixa eu ver... 51... É pessoal, acho que eu vou usar outra... Ah não Ah gente, e eu já finalizei o Battlefield 3, viu Eu sei que foi sem vocês gente Só que... Eu tenho uma... 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 Uma desculpa né gente Eu ia... Eu ia esperar pra finalizar com vocês Mas... Só... Não é o final desse que eu falo Não é o final desse que eu falo Só que gente Se concentra aí Pra gente vai fazendo Só gente Que... Não foi por causa das fases difíceis Vem nada Foi sabe por quê? Porque eu tinha que saber quantas... Fases era sabe? Era aquela fases difíceis mesmo Também Mas... Gente... Também era porque tipo Eu tinha que saber quantas fases tinha no jogo Eita Pra analisar o jogo né E tudo Aí... Eu tive que... Aí eu fiz sem vocês Sem vocês por isso Certo? Ufa Mas se não tiver... Mas se... Porque tipo... Só mostraram as lições que eu tava fazendo Ou então acho que... Ou então acho que eu já tinha feito Aí... Aí eu tinha que analisar como é que tava o jogo Porque tipo... Se fosse... Um... Muita... 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 Muita fase... Aí eu ia esperar mais um pouco e tudo Sei que isso não é desculpa Mas... É isso... Gente... Também é porque até... Uma... Pela... Quarta fase... Por aí... É... Fica extrema... Tem uma partezinha que é extremamente difícil Certo? Aí... Como ela tava extremamente difícil Eu não quis arriscar Tem outra difícil... Tem outra fase muito difícil E chegar... E chegar aqui no canal E não souber fazer E não souber fazer É tanto que eu tive que pesquisar em vários canais Só consegui... O negócio tava é bugado também Não... É bugado não É porque eu era quem tava precisando fazer tudo Aí eu tive... Aí eu só consegui decifrar isso Lá pra... Tarde do outro dia Certo, gente Pra você... É porque o jogo pra mim era muito pequeno Se for... Hã... Admite tudo, né? Era um fio Aí tinha... Tinha umas 10 fases no máximo E... Era uma fase tipo No máximo de... De... 20 minutos No máximo No máximo No máximo mesmo Mas aí eu... Eu fui bem rapidão Eu fui... Mais que eu consegui Porque eu achei que não tinha pra que demorar Porque tinha muita coisa pra fazer no jogo Então eu demorei uns... Uns... 10, 15 minutos Em cada fase Sabe? Eita Eita Hum... Que dói Hã... Né, gente? Então eu já finalizei o banco de três e depois... E a gente vai trazer... E não vai ter spoiler na série É... Tá aqui Aqui pessoal Até agora Eu já joguei Até agora E a gente tá dando... A gente tá te dando spoiler Tá não E... Não é certeza Se a gente dá A gente... Se a gente dá A gente pede pra vocês passarem uns 10 segundos se vocês quiserem Pra quem não quer ouvir E tudo E um spoiler mesmo, né? Tipo isso Tu passou Tu passou da fa... Da parte Eu sei porque eu tenho um negócio ali Olha o meu... Tipo isso, gente Vou só dar um spoilerzinho, né? Tipo eu matar o cara Eu... Eu chego aí Tipo assim, um spoiler Eu... Ó... Ó gente Não vou dar um spoiler agora Ó... O beijo beijo vai matar esse cara aí Isso não é? Isso é meio que dar um spoiler, né gente? É um spoiler, né beijo? É, mano Não sei Aí ó... Ó gente Não... Não vou dar spoiler Esse cara aí Ó... O peixe verde vai matar um... Calma aí Calma aí Calma aí Não vou dar spoiler, certo gente? Não vou dar spoiler Ó... O peixe verde vai matar esse cara aí, viu gente? Ó... Esses cara aí De branco e tudo Isso não é spoiler, gente Não é spoiler Não é spoiler Não é spoiler Que é coisa que... É óbvio, né? Então... Pelo menos é pra ser, né gente? Aí ó... Aí, aí Gente Aí a gente vai trazer Quebrou um fio de três Quem vai parar jogando sou eu E... O peixe verde vai ficar solhando e tal, né? Fica à vontade, né gente? Fica à vontade de nada Que é maior... Mal pai É maior legal jogar Tá... Tá aqui só falando qualquer besteira mesmo É maior chave Ó... Gente... E... Então deixa esse like pra ajudar e se inscreve no canal Pra não perder mais nenhum vídeo É... Gente... E... Mais uma coisa Aí ó... Gente... A gente vai ser o primeiro... Olha... Não mano, tu passou Olha gente... A gente vai ser... A gente vai ser os primeiros... Os primeiros... Canais... Em português... Que vai trazer... BELLOFUD3 Não... A gente vai ser o... O primeiro canal... A... Trazer... BELLOFUD3 Em português... Ah... Em português... Tipo... Não jogo em português... Mas tipo... A gente falando em português... Porque tipo... Pelo que eu pesquisei lá... Tinha gente em inglês... Que nem falava... Porque houve... E gente que nem falava... É... Tinha gente lá que nem falava... Tinha inglês... É... Gente que nem falava... Certamente... Gente que nem falava nem... Ou e nem nada... E... Lá tinha gente que falava... Só em inglês... Só em inglês... Em português lá... Nenhuma pessoa que fez BELLOFUD3 No canal deles... Fiz... É... Fizerem em português... Tipo... A gente falando em português... Tipo... O jogo... Eu não vou botar um aleijão em português... Isso... É... Isso eu não vou fazer... Não é... Uma coisa assim... Faz como um jogo... Muito... Um pessoal... Uma coisa assim... E um jogo fácil... Tipo... 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 Esse daí... Esse daí... Eu sei uma coisinha ou outra... E o que eu não sei... Eu saio mexendo... Certo gente... Ah... No BELLOFUD3... Eu buguei... Foi muito lá o jogo... Fiz uma loucura lá... Ah... Que eu não sabia... Mas... Mas deu certo... Certo gente... Ah... Eu não vou fazer a legenda... Primeiro... Porque... Não... Sei... Segunda... Porque... É muita edição... Vem pessoal... É difícil... Então... É... Aí... E... Ah... Pessoal... Dando aqui um esqueminho... Talvez a gente... Pode ir aqui... Ter... Botar os nossos vídeos... Pra nossa casa... É... Não é confirmado... Porque... Olha gente... A Onça Lilás... Vai... Ela tem um amigo lá... Que... Pelo que eu vi... Ele... Sabe dessas coisas... Nessas coisas... É... Aí... Ela... Vai ver se consegue... Vai ver se fala com ele... Pra nos ajudar... Né... Aí... Não é confirmado... Que vai tá... Mas... A gente vai tentar... Viu gente... Mais uma vez... De novo... Né... Gente... Que já tentamos... Chego... Fiquei tão triste... Que... Eu parei muito tempo... De fazer vídeo... Aí... Mas essa vez... A gente não vai parar... É... Aí... Em vez de eu ficar fazendo vídeo... É porque foi jogo... Não vai marcar... Nath... Que... Que se a gente... É... Certo... A gente vai tentar... Não... Gente... A gente vai trazer... Aí eu trago... O Batman Arkham Knight... Pra vocês verem... E o Batman... Traz o Batman... Arkham City... E o Azure... Isso aí... Se dá... E se tiver no PS5... A gente conseguiu PS5... A gente traz o... 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 Origins... Que é primeiro que o Azure... Viu pra dentro... Sabe? É... Aí... O que era mais? O que era mais? Tem mais uma notícia... Aí... Sobre o Battlefield... Vai dar certo... Pra trazer... Viu gente? Aí a gente vai ser os primeiros canais... A falar em português aqui... É... Tomara que a gente ganhe muito inscrito... Viu? Porque... Pelo que eu ouvi falar... Calma aí... Gente... Porque eu sigo aqui uns canais... Pra ajudar nessas coisas... Né? Tinha um cara lá... Que ele... Que ele fala em português... Aí ele foi... Fez... Um canal em português... Eita... Deu muitos acessos... E muitos inscritos... Aí depois ele fez outro canal... Com a mesma coisa... Só que sendo inglês... Deu... Deu... Deu bem pouquinho inscrito mesmo... E tudo... E... E... Bem pouquinho visualização... Sabe gente? Hum... Aí pelo... Aí se dá... Aí se dá tudo certo... Tomara que aconteça... Mesma coisa aqui com a gente... Né? Tipo... Porque os canais inglês que eu vi ali... Do Battlefield 3... É... Era gente com... Um... Canal bom... Viu? Muita gente mesmo... Uns mil pessoas... No mínimo... Ai... Tomara que a gente consiga pelo menos uns 100... Só nesse Battlefield 3... Porque a gente falou em português no jogo... Né? E... Porque tipo... Pelo que eu vi... Tem... Muita gente pesquisa... Eita... Atira... Tem muita gente... Eita... Atira... Eita... Atira... Ó gente... Porque tem muita gente pesquisando o jogo... Ahn... Pra aprender... Ó... Vou dar... Pra aprender uma... Não... Pra aprender a passar a fase... Pra aprender a passar a fase... Certo gente... Lá que... Cês fez... Não... Não... Aí ó... Perdeu cara... Pô... É porque eu fui pegar muito sangue... Foi sim... Ó gente... Aí... Muita gente... Ficou lá... Procurando... Como é que era o jogo... Pelo que eu vi... Porque... Tinha uma fase lá... Que tava muito difícil mesmo... Né gente... Né gente... Aí... Como a fase tava muito difícil mesmo... Aí... Tinha lá um monte de gente... Procurando como é que era... Essa fase... Aí... Aí... Pelo que eu vi... Também tinha muita gente em português... Provavelmente tinha muita gente em português também... Só que lá não tinha... Ninguém... Que falava... Em... Português... Dos canais... Lá só tinha gente em inglês... Aí a gente vai se inscrever em português... Aí a gente vai... Ajudar tipo... Diz assim... Ó pessoal... Aí você... Vai... De espera... Desse jeito aqui... E a tia... Sabe tia... Vou dar aqui um spoilerzinho... Então... Faça aí uns 20 segundinhos... De nada... Viu... É... Um spoiler bem rápido... Certo gente... Da fase... A fase era com avião... E você tinha que... Atirar... Bem... Bem... Bem rápido... Viu gente... Você tinha que tipo... Esperar todos os caras lá se juntar... Pra atirar... Bem rápido... Então a fase era bem difícil... Pronto... O spoiler acabou... Aí gente... Pra você que... Aí tipo... Quando eu for lá fazer... Eu vou dizer assim... Ó pessoal... Você... Eu vou falar do mesmo jeito... Ó pessoal... Você... Espera aí... Faz isso aqui... E... Atira... Entendeu gente? Atira... Ah... Pronto... Aí a pessoa vai fazer que nem eu... E eu vou falar bem antes de nós atirar... E tudo... Terminei pessoal... Aqui essa fase... É... Esse vídeo... Pessoal... Outra coisa aqui pessoal... Ai gente... Eu sei sim... Cara... Mais ou menos... Como é que é esse... Aqui... Mas... Tipo... É esse daqui... É tipo um salve... Esse daqui... É pra continuar... Mas ali... Pessoal... Eu não sei mexer aqui... Um monte de coisa... Como eu sei mexer tipo... Em... Um jogo em português... Viu pessoal... Então... Só que eu quis desejar... Como é que é um pouco mais... Difícil... Que eu sei que é isso... É gente... Então... Gente... A gente vai trazer... Battlefield... Fazer tudo isso... É... No vídeo... De Coffee Dude... Foi mais... Battlefield... Do que... Coffee Dude... Porque... Só falou de Battlefield... No vídeo todinho... No vídeo todinho... Jogando... Coffee Dude... Ai... 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 Sim... A gente vai trazer... Battlefield 3... É... Tudo certo... E se dá certo... A gente vai ter uma... Uma... Facecam... E... Tipo... Depois de uns... Um... Depois de um monte de vídeo... Tipo... Uns... Daqui uns 10 vídeos... Não... A gente não tem certeza... Viu gente... Então... Então... Talvez dê certo... Talvez não dê pessoal... É... Não se confie... Não se confie... Não se confie... Mas aqui vai continuar... Tendo vídeo... Com ou sem... Viu pessoal... É... Então é isso... E... Tchau... Tchau... Tchau...